A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pensa em fazer. Eu já perdi meu avô, mas eu só tinha sete anos. Eu não sabia o que era perder alguém. E quando eu perdi meu sobrinho, a dor da perda dói tanto que vira uma dor física. Foram os seis meses mais felizes da minha vida, mas também foram os meses que mais doeram. Eu senti um amor inexplicável, que não tem explicação, mas também eu senti a dor da perda. Mas também eu aprendi que você tem que valorizar cada momento da sua vida. Porque se eu não tivesse valorizado aqueles seis meses, agora com certeza doiria mais. Minha mãe, que passou por um momento muito complicado. Minha mãe precisaria de ter que se afastar da gente por um ano e alguns meses. Porque o estado dela estava muito grave e ela, naquela época, estava com câncer, né? E, tipo, eu imaginei assim, nossa, eu vou perder minha mãe e eu vou ficar só eu, minha irmã, meu pai. E aquilo mexeu muito comigo e ela conseguiu vencer o câncer. E isso é uma lição pra mim e foi um impacto muito grande. Na época, eu tinha apenas 11, 12 anos. Minha realização pessoal mesmo é dar uma nova casa pra minha mãe, pros meus pais, né? E se formar em direito. É uma área que eu gosto muito, gosto muito de ler e pra se tornar uma advogada, você precisa entender tudo e ler muito. Eu acho que se identifica muito comigo. Eu descreveria minha infância em uma só palavra. É ingenuidade. Quando você é criança, você cria um rótulo de vida inocente e boa. Quando você é criança, você não percebe as coisas ruins da vida. Você só quer saber brincar. Eu penso em ser estilista desde os meus 14 anos. Só que eu já desisti várias vezes. É como se eu pudesse me expressar através dos desenhos. E quando eu desenho, é como se não existisse nada ao meu redor. É só eu e a folha. Então, a partir de uns anos, eu decidi que eu queria, no meu futuro, trabalhar com algo que me lembrasse isso. Então, mesmo que eu mudar de ideia e não querer ser uma estilista, eu quero trabalhar com algo que me lembre isso. Mas, infelizmente, a arte não é uma coisa que é valorizada, como as outras profissões. Mas, uma vez eu li uma frase que diz que quando os seus sonhos movem os seus passos, quer dizer que você está no caminho certo. Tem momento que é horrível, né? Já passei por muita coisa no passado, assim. E é triste, porque aquilo fica na sua mente e você vai crescendo, sua idade vai chegando, 15, 16. E você fica com aquilo na mente e a pessoa, tipo, nem vê que falou aquilo com você, entendeu? Na escola onde eu já estudei, em Castelinho, na Vila Maria, era direto. Porque, tipo, todo mundo, ah, Joyce, você tinha que lisa o seu cabelo, ah, você tinha que colocar uma roupa melhor, você é meio gorda. São palavras que machucam. Ser chamada de preta, de macaca, de gorda, baleia, são coisas que uma criança, na época, assim, são coisas que uma pessoa não precisava escutar. Colocar no lugar da pessoa, eu diria, você está no lugar da pessoa que vai escutar, porque é complicado. Você tenta dar o máximo para a pessoa e a pessoa ainda continua com aquele negócio, com aquele papo, ah, você é isso, você não consegue nada, porque sua cor não merece aquilo, entendeu? É, são ações, palavras que mexem com a gente, entendeu? E muitas das vezes são coisas, assim, que não precisava de falar ou dizer. São situações que eu falo mesmo, se uma criança ou um adolescente passar, com certeza ele vai pensar logo num suicídio, porque ele vai ver que é a última coisa que vai ser preciso dele fazer para aquela dor sumir, para ele não fazer, para ele tentar esquecer tudo. Eu não desejo isso para ninguém. Eu não desejo isso para ninguém. Eu não desejo isso para ninguém.